Vitória na partida de ida da Champions League deixa o time do Liverpool muito mais próximo de uma final de Champions. E o detalhe mais impressionante dessa Liga dos Campeões, tá nesse cara aí ó, o Pit Buzeira rapaziada. Bateu todos os recordes da história de Champions League e nesse momento é o cara com mais gol em toda a história numa única edição. A gente superou os 17 gols de Cristiano Ronaldo. E o desafio hoje é tentar chegar aos 20, né? Vai que a gente consegue. Temos jogo lá direto, semifinal contra o Barça, vencemos o primeiro por 3x0, muito encaminhados por uma provável decisão contra o time do Arsenal. Perdemos aí pro Chelsea por 4x2, mas estamos na terceira posição e de boa a gente já garante a vaga pra próxima Champions, caso a gente não vence essa atual. E é naquele esquema que já estamos no Anfield, segundo jogo da Champions League semifinais, o time de Pit Buu tá enraivado assim como ele. E se vocês estão curtindo a série, já sabe, é boa adora no like. Se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder os próximos episódios. E mano, me siga lá no Instagram que eu tô sempre postando fotos, stories, falando tudo aí também dos bastidores e onde eu faço as enquetes pra definir o futuro da carreira do Pit Buu. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado aos novos vídeos, inclusive nesse momento já deve ter aí uns dois episódios liberados do Pit Buuzeira. Autorizo o árbitro, tem bola rolando, tem, tem Pit, o enraivado, será que pode dar zebra? O Barcelona uma vez tava perdendo por 5, né, do PSG no primeiro jogo e no segundo eles viraram pra 6x1, a virada mais épica da história das Champions. Hoje não vamos deixar essa parada não, mas parece que o Juiz tá querendo, porque o Pit Buu fez um lance lindo, foi falta nele e o Juiz sequer olhou, cara. Começou meio bizarro essa parada. Aí tem o Barcelona vindo pro ataque, Vitor Hugo dominando, tabelando, preparou, bateu, defendeu o nosso paredão. Barcelona começou na pressão, Barcelona de novo, os caras tão mandando no jogo até agora, hein, véi. Tô começando a ficar preocupado, olha o Vanderson. Olha o brasileiro Vanderson. Barcelona não tá de brincadeira, cara. Meteram 1x0, tiveram uma chance antes. O Barcelona! E vai complicar pro nosso lado se a gente não der mole. Facilidade, troca de passes, o giro, a batida no cantinho. Só vamos, time, acorda pro jogo, Liverpool. Tem Arnold na parada, tem Pit Buu passando, posição legal do craque. Vem pra linha de fundo, puxou o cruzamento, tá suave na nave, temos esquenteio, tem Pit no esquema. Vem lá, Arnold, meteu essa pra ele, bate de cabeça, mas muito fraco, né. Tem mais um lance, Pit toca de primeira, Ansufat bota a gente pra correr, vamos ver. Vai, Pit, não passa, Pit. Corre, deu presentinho, hein. Aí o Pit Buu adiantou, essa bola tá viva, tá valendo. Vai, Ansufat, bate pro gol, Ansufat. Ficou parado, ele tentou carregar, mano. Era a bola pra chegar já mandando pro gol. Toque pro Pit, adiantou pro Luiz Dias, meteu uma caneta linda pra cima do QD, mas aí a árbitra já veio e mete o cartão amarelo. Luiz Dias não tá pra brincadeira, hein. Olha a caneta do colombiano. Nem foi caneta, né, foi um toque mais pro lado aí. Mas é uma boa falta, o Arnold vai na bola, não deixaram o Pit buzeira nessa. Vem Arnold, explode na barreira. Vai sobrando com o Barça. O time do Liverpool recupera. Tô sozinho, mano. Vamos lá. Bati pro gol, Pit Buu! No pé! No pé da trave! O lance foi maneiro. O chute nem se fala. Ele é fora de série nessas batidas, né. Quase o nosso décimo nono gol na Liga dos Campeões desse ano. Ah, tá complicando nossa vida, mano. Olha só, todo mundo cerca a juíza aí do jogo e se liga no lance. O Gavi dominou e realmente foi. É pênalti pro Barcelona. Se os caras fizerem, eles voltam pro jogo, hein. Aí vai ficar 3x2 no agregado com o segundo tempo inteiro. O segundo tempo inteiro pros caras buscarem o terceiro. Vitor Hugo, ex-Flamengo, em cobrança de pênalti. Do Barcelona! Do Barcelona! Vamos acordar pro jogo, time. Tem bola de cabeça! O Luiz Dias ainda teve uma chance. A gente vinha correndo por fora. Mas bora, hein. Vamos ver o que dá pra fazer aí no segundo tempo. Vale vaga na decisão. E de tudo que parecia fácil, vai ficar complicado agora. Estamos artelando. Tem mais jogada, tem mais tabela. Aí o Ferran Torres meteu na área. Atira a defesa do Liverpool. Na sobra ainda o Barça. Mais uma bola recuada pro goleiro. Vamos tentar acionar esse contra-ataque. Bola aí no pit e a gente toca. Mas não dá bom. Volta de novo. O Barcelona tenta. O Pitbull vem ajudar o time aqui na defesa. Repressão do Barcelona. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando, molecada. Vamos lá, Pit. Boa, garoto. Vai, vai. Respira, Ansofate. Volta essa jogada. Vamos trabalhar. Com calma. Pitbull sozinho. Naquele esquema. Ui. Já meteu um elástico ali. Já deixou na saudade o Wanderson. Pitbull zerar. Dá uma arrancada maneira. Vamos pro contra-ataque. Tem tabela, tem jogada, tem pit de novo. O time não erra os passes. O pit tá sozinho. Bola pra ele. Na hora de chutar. Ah, o zagueiro chegou. Tem Luiz Dias. Cara, não foi o Luiz Dias. E aí o nosso goleiro bate essa bola pra frente. Defesa do Barcelona. Recupera. Vem pro ataque. Lançamento. Não é possível. Não é possível, velho. Três caras do Líber com a frente do atacante do Barcelona. Nenhum dos três, cara. Nenhum dos três chegou antes dele. Nenhum goleiro, né? Nenhum dos quatro. O Barcelona empata o agregado. Eu não tô acreditando, velho. Ah, vou te falar. Pelo amor de Deus. A gente tinha 3x0 no primeiro jogo. Vamos lá. Teve bola na trave do pit. Nessa teve gol perdido do Luiz Dias. Do camisa 7, aliás. Vamos, Barça. Vamos. Deixa essa pro pit. Buzeira. Ele resolve. Ele resolve. Ele é enraivado. Ele é fora de série. Ele é fora de série. É, Dima. Ele é danadinho. Ele é danadinho. Ele tem um esquema. Ele tem a manha. Gol do Liverpool. Ele é fora de série. É gol do Liverpool. Gol de Pitbull. Retomando a posse de bola. Dando aquela trabucada. Aquela lapada na malvada. Aquele chute cruel. O que o goleiro poderia ter pego sim. Mas ele não pegou devido a alta velocidade. É velocidade máxima esse chute do pit. Olha só, mano. Até o cara preparar pra saltar. A bola já tá lá na rede. Aí tem lançamento. Vamos lá no esquema. O Barcelona se mandou pro ataque. E o que parecia ser um drama cruel. Parecia ser o nosso fim. Gol do Liverpool. Eis que o Liverpool faz mais um. E dá uma ligada nesse lançamento, moleque. Saiu sozinho o Gagipo. Três a dois. E será que a gente empatou? Será que a gente empatou, mano? Eu corri ali pra trás pra pedir o passe. Os caras lançaram. E o Gagipo de novo. Três a três, mano. Inacreditável esse jogo. O Barcelona remou, remou. Conseguiu igualar o placar. E quando eles foram pra fazer o quarto gol. A gente fez três na sequência. Sem chance. Cara, fora de série, mano. O futebol, ele é fora de série. Olha o lançamento. A gente nem participou de novo. Bola lá na... Já era. Acabou. Viramos o jogo no Anfield. Quatro a três pro Liverpool. E aí o Pete. Nossa senhora. Olha o que o Pitbull fez com o cara. Ele tem família. Deixou o maluco no chão. Vamos lá, Pitbullzera. Pra limpar. Pintou. Dançou. Botou na frente e vai pintar mais um golaço. O goleiro não deixa. Vai acabar o jogo. Quatro minutos de acréscimo. O Barça tenta mais uma. Bola ali. Pitbull quase toma do Felipe Luiz. E vamos. Fim de jogo. Histórico. Histórico essa partida. Eliminamos o Barcelona no sonoro. O Barça no sonoro. Quatro a três. Perdendo por três a zero. Uma virada antológica. Pra gente chegar na decisão aí da Liga dos Campeões. E rapaziada. Vamos pegar o Arsenal mesmo na decisão. Galatasaray até venceu o segundo jogo. Galatasaray até venceu o segundo jogo. Mas o Arsenal tinha vencido por dois a zero o primeiro. Vencemos o Leicester na penúltima rodada. E asseguramos aí no mínimo o G4. Ninguém nos tira do G4. Mas estamos garantidos na Champions. Caso a gente não vença essa atual. Mas agora. Final da FA Cup. E decisão tu tá ligado né mano. É clima. Climaço. Ainda mais que o adversário é o Chelsea. E a gente vai dar uma cansada. Tô ligado. Na sequência tem a final da Liga dos Campeões. Mas essa é a pegada. Vamos no foco. Vamos na missão. Olha como tá a escalação aí. O Klopp manteve o time bem ofensivo. Com o Anso Fati na esquerda. O Ryan Vitor na direita. E o Pitbullzera de centroavante. Então mais ligado é na nossa defesa. Van Dijk renasceu. Já evoluiu bastante na última temporada. Já tá com 81 de over. Mas ainda não tá fazendo a diferença. Nossa defesa toma muito gol. Demos sorte no sorteio. A decisão da FA Cup é no Anfield. Tem bola rolando. Vamos que vamos o Pitbull. É um enraivado carregando o Liverpool. O time jogou muito no segundo tempo contra o Barça. Vamos ver se essa equipe mantém o foco. Aí já tem primeira jogada tentativa de passe. O Chelsea recupera. E eles já dão saída pro jogo. É o Tyler Adams. Ele na bola. Vai tabelando. Vai tentando chegar. O Pit chegou também. E passou vergonha, né? Saiu catando o cavaco. Aí ele fingindo que machucou, mano. O cara é de pau. Foi o Pitbull e o Chelsea. Primeiro ataque. Bola lançada. Chegou o Chelsea. O Liverpool pega. É nessa pegada pro contra-ataque. Vamos que vamos. Pitbull já pediu o lançamento. Mas tinha um zagueiro antes. Achei que não tinha mais ninguém ali, cara. E o Chelsea vem pro ataque de novo. Os caras estão bem melhores que a gente aí nesse início de partida. Olha o lance. Passou. Pintou. Nossa Senhora! Quer fazer o Puskas na decisão da FA Cup. Meteu um voleio ali direto. Só vem, rapaziada. Vem que vem. Vamos, vamos. Pit. Pit. Travou. Levanta, cara. Levanta, Pitbull. Ele tá tipo o Neymar, mano. Tá caindo ali. Valorizando demais. Mas às vezes é um lance que se cair e levantar rápido, você continua com a posse de bola. E vai jogado, ó. Tá no esquema. Naquele jeitinho. Naquele jeitinho. Só faltou ser um pouco mais baixinho. Mandou muito alto. Chelsea. Defesa do Liverpool. Afasta. Vem de novo. Troca de passes. Os caras são perigosas. Aí. Preparava pro chute, irmão. Já pegou direto. Pitbull tá aqui. Ah, não faz isso, mano. Não faz isso, meu filho. Tá impedido. Não tava, cara. Tinha um jogador do nosso time ainda dando condição pra ele. Tem que ficar esperto, velho. Tem que ficar esperto. Temos um contra-ataque. Tem bola errada do Ansufati. Trabalha, time. Pit. Pit passou. Pede aqui na frente. Boa, moleque. É contigo, Pit. Domina. O cara não vai dar o bote. Tá com medo de fazer o pênalti. Pitbull pra cima deles. Vamos. Vai. Vai vir. Vai vir, cara. Qual é a tua, mano? Tentou uma penteada ali o Pit. Ganhou de novo. Volta o lance. Bora que bora, Liverpool. Capricha. Tem o Ryan Vitor. Ele tentou inverter. Inverteu bem. Tá ainda com a gente. O Pit pede. Domina nada. Já batemos de primeira. Vamos lá. Segundo tempo já tá bombando. Já tem passagem do Pit. Bola nas costas do Rames. Ele vai dominar o Pit. Foi esperto. Mas não, mano. A gente até interceptou ali, mas foi nos pés de outro jogador do Chelsea. Segue 0x0 e os caras tão indo. Tá um jogo maneiro, né? Duas equipes que tão procurando. Ainda não tiveram grandes chances de gol. Mas os dois tão martelando. Não tá ninguém se acovardando nesse jogo, não. Bola passou por todo mundo. Sobra aí. Dá opção, Pit. Ah, para. Meu Deus do céu. Para que ele fez isso? Me expliquem, rapaziada. Acontece isso com vocês? Dá raiva? Eu acho que dá, né? Deve dar muita raiva. Porque para mim deu. Cara, e dá uma ligada como a torcida é muito próxima do gramado. Tá todo mundo ali, ó. Muita educação, né? Para ninguém querer invadir o campo num momento desse. Aí tem jogada para o Chelsea, mas o juiz já parava o lance. Estava dando uma outra falta, né? Eu acho que era a melhor vantagem para os caras, mas deram falta. Vamos secar, então. João Félix na batida. Mandou direta para o gol. Bateu na barreira. E é escanteio. Cruzamento. Defesaça do nosso goleiro. Salvou o Liverpool. O Chelsea pressiona. O Pit está chegando aí para ajudar também. Está difícil, né? O time não sai dessa zona. Vem cruzamento rasteiro. Tiraram. Ah, não deu contra-ataque. Vai lá, Pit, de novo. Chega junto. Boa, Pit. Pit, desarma. E vai, mano. Mostra a vontade. É aquele cara raçudo que ajuda até a zaga. Distribui lá e vamos partir. O time está muito defensivo, né? O Chelsea botou a gente ali nas cordas. Pitbull de primeira tabelinha maneira. Passei. Isso, garoto. Segura o homem. Segura o homem. Pit, buzeira na área. Cruzamento. Era no chão. Era no chão essa bola, véi. Eu jurava que o zagueiro do Chelsea ia fechar, ó. Mas o Ansofate tomou a frente de todo mundo. Se eu mandasse no chão, ele ia aguardar, véi. Ele ia botar na rede. Tem o Chelsea de longe. Experimenta aí o camisa 6 e dá uma ligada. Foi tiro de meta. O goleiro deles bateu. Bola e chegou ali, ó. O passe. E ninguém do Chelsea marcando. Do Liverpool. Van Dijk chegou muito atrasado. Pit. Boa, moleque. Faz o domínio ali. Dá uma tranquilizada. Bota o time na frente. Vamos arriscar dali. Tem que chutar, né, cara? O time não tá chegando. Bateu ali pro gol. Lorris defende em dois tempos. Já manda pra frente. Liverpool também vem pro ataque, ó. Olha quem tá ali. O zagueiro. Van Dijk. Ansofate. Ah, vai, vai sobrar. Vai sobrar pro homem. Gol. 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 Do Liverpool. De Pitbull. Olha ele aí. Gol. Vai, Clebão. Do Liverpool. Vai decidindo a final da FA Cup. O Van Dijk chegou. O Ansofate tentou inverter. Ela desvia. Van Dijk escora. E Pitbull. Um pombo sem asa. Bota lá dentro. O Liverpool sai na frente na decisão da FA Cup. Com esse chutaço do Pit. Vai ter muito espaço agora, ó. Porque dá uma ligada. O Chelsea tá exposto, mano. O Chelsea tá total no ataque. Pit domina. Carrinho por trás. É falta. E vai ter cartão vermelho. Tem que expulsar, mano. Ah, velho. A gente já ia girar, ó. Dá uma ligada. Dominei pra puxar. Pra vermelho. Uma boa, mano. Pra vermelho, cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos matar, cara. Não corre esse risco, não. Pelo amor de Deus. Vem bola ali. Pitbull. É muito rápido. Tomou a frente. Vai, Pit. Toca. Vamos, 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 vamos. Nossa, de novo. Mete em marcha. Vai, meu garoto. Só ameaça o drible. Não perde, Pit. Foi falta nele. E é o Pitbull na bola, hein, rapaziada. Daí ele guarda. Daí ele guarda. Preparou. Goleiro Lohris em dois tempos. Dava pra ter chutado um pouquinho mais forte. E aí o Chelsea já tenta responder com o Fofana. Ele pro Rodrigues. Liverpool agora bem recuado, né? O Chelsea se atirando. Vamos ver qual é. A gente tá aqui armados pro contra-ataque. Van Dijk já mete a braba. Pitbull domina. Volta. Ah, meu pai sagrado. Não faz isso, Pit. Não faz isso. Tu me mata do coração, Pitbull. Eu toquei pro cara lançar. Acabei errando, né? Mandei no peito do cara do Chelsea. Mas agora tem o Liverpool. Tem que tem. Tem que tem. Tem que fazer esse segundo. Pitzeira pra tu, irmão. Pra tu, irmão. Gol do Liverpool de Pitbull. Acabou. Dois a zero. Jogada. Pitzinho. Pitzinho pediu, irmão. Mola veio pra ele. Só cutuca, pai. É Pitbull enraivado. Vai acabar. Fim de jogo. É campeão da FA Cup. Dois gols do artilheiro Pitbull. Que, inclusive, também foi o artilheiro disparado da FA Cup. Ninguém jamais fez mais gol que esse cara. Ele tá batendo todos os recordes possíveis. E vem pra mais, cara. O nosso principal deles é conquistar uma Copa do Mundo pelo Brasil. E vamos ter a Copa de 2030 com Pitbull de titular capitão, assim como no Liverpool. Tamo junto, rapaziada. E vamos arrebentar no próximo vídeo com a final da Champions League. E vamos ao passo a passo. E vamos ao passo.